Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes da gente começar esse vídeo, já gostaria de te pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e também compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando se informar sobre as notícias da semana. E também te pedir pra você me seguir nas redes sociais, porque lá vocês podem me mandar notícias que vocês querem que eu comente nessa semana. Eu sempre gosto de ver o que vocês querem que eu fale, sabe? E essa primeira notícia que a gente vai falar agora é uma dessas que eu recebi vários pedidos pra comentar sobre. Se você é minimamente interessado no mundo da moda, talvez você tenha visto que tá rolando semana de moda lá em Paris e tal, inclusive a GQ tá lá, enfim, esses trecos aí que ficou de moda. E a gente teve nessa semana o desfile da Chaparelli, que é uma dessas marcas aí de luxo ultra famosas, inclusive se você gostar assim de coisa de moda, história e tal, eu recomendo vocês dar uma pesquisada depois na treta que tinha entre a Coco Chanel e a Chaparelli lá nos anos, sei lá, sei lá, muito tempo atrás. Elas tinham treta. É bem interessante a história, mas enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. A Chaparelli é uma marca aqui conhecida por fazer assim umas coisas bem, como eu posso dizer assim, abstratas, sabe? Não é uma moda super tradicional, tem sempre umas coisas bem diferentonas. E nesse último desfile eles resolveram fazer assim uns vestidos que tinha tipo uma cabeça de leão, um outro vestido que era tipo um leão branco, um outro vestido de lobo. Tinha todo um pensamento aí por trás desse desfile, representa aí uns pecados capitais e tal, tem toda uma história interessante até. Só que a polêmica não é essa. A polêmica é que se você olhar esses vestidos, você talvez leve um susto, né? Eu levei a primeira vez que eu vi esse vestido. Quando uma pessoa postou o vestido, foi especialmente esse branco aqui, a minha primeira reação foi... Achei, jurei, jurei. Não é possível que estão fazendo isso. Daí eu cliquei, caí no post da própria Chaparelli, e aí quando você ia passando o carrocelo pro lado, você via eles fazendo essa cabeça de tigre. Lá todo um trabalho assim, deles lixando. Fizeram tudo. É fake. Não é de verdade. É uma obra de arte. Respirei aliviada, fiquei impressionada com o bagulho, falei caralho, ficou muito real. Fechei o Instagram e segui com a minha vida. Como deveria ter sido pra todo mundo, sabe? Mas não, tem algumas pessoas que elas tiram o tempo delas pra problematizar umas coisas que sinceramente, vou ser muito sincera, eu acho que as pessoas não conseguem somar dois mais dois. Só pode... tem que ser... não dá. Pra mim, entendeu? E aí eu fico irritada, que eu começo a pensar até que é de propósito comigo, entendeu? Que a pessoa tá fazendo de propósito pra eu ficar irritada e comentar no Fadel News pra me tirar do sério. Falar um negócio tão burro. Fico puta. Porque aí começaram a problematizar dizendo que... Era um absurdo isso, que estava incentivando a caça. Eu não sei, eu não consigo nem entender qual foi a linha de raciocínio até chegar nessa conclusão. Como que chegou nessa conclusão? Não dá pra entender. Assim, se você for pensar, tentar fazer uma análise nesse sentido, a única conclusão lógica que você poderia chegar é de pensar em como é idiota que ainda existem marcas que insistem em querer usar pele natural de animais. Matar e caçar animais e criar animais pra fazer casaco. Quando você consegue, com arte, fazer algo que vai ser idêntico ao animal. Fazer aquilo com as suas habilidades, com a sua arte e com os materiais que você tem disponível. Que eu acho que é uma transformação muito mais bonita. Já falei aqui nesse canal várias vezes e eu volto a repetir. Pra você querer problematizar as coisas, tem que saber pensamento crítico. Tem que ter pensamento crítico de fato, entendeu? Não dá só pra querer problematizar qualquer merda. Eu acho que causou essa estranheza talvez em algumas pessoas porque primeiro elas ficaram chocadas, sabe? Com que... como era real. E aí depois que elas viram que não era real, elas não conseguiram deschocar. Mas é esse o intuito de quando você tem uma moda que é voltada pra um artístico. É você chocar mesmo. É você fazer e causar certos pensamentos. E sinceramente pra mim não é. Não é chocante. Eu acho muito impressionante isso sim. Como que conseguiram fazer um negócio tão real. Palmas. Palmas. E sei lá, sabe? Tipo assim, vai capinar um negócio, sabe? Fazer jardinagem. Tá pensando essas merda? É uma falta aí de você fazer um trabalho manual, sabe? Desenvolver uma habilidade, estudar alguma coisa, sabe? Vai preocupar seu tempo, pelo amor de Deus. Sai da internet um pouco, disse ela. Estando na internet. Bom, agora a gente vai entrar em todo um segmento aqui desse canal que eu gostaria de chamar como homem, né? Porque a gente vai falar assim de vários homens lixo. Que é redundante as duas coisas, né? Não me falar homem lixo. Ai, eu já tô piadista, gente. E eu já tô com raiva de homem também. Porque a gente vai falar de vários. Vários, assim. Vai ser um seguido do outro, tá? A gente vai tentar começar pelos mais leves. A gente vai caminhar pros mais pesados. Estejam avisados. Primeiro, a gente teve mais um capítulo da polêmica da Luana Piovani versus Pedro Scubi em relação aos filhos, né? Eu já falei aqui nesse canal. Acho que no vídeo deve ter umas duas semanas atrás. Mais ou menos, eu acho. Sobre a treta que deu entre eles, né? Que o Pedro Scubi tá querendo pagar menos pensão pros filhos. A Luana Piovani tinha ido na internet falar sobre isso. E que ele iria entrar com um processo pra pedir a redução da pensão. Esse processo vai acontecer em Portugal. Que é uma informação importante que eu quero que você guarde. E de acordo com a Luana Piovani, não posso confirmar nem desconfirmar essa informação, mas de acordo com o que a Luana Piovani já dito anteriormente, em Portugal tem menos essa lei de proteger a mãe e as crianças nesse sentido de pensão. Por isso que as coisas estariam sendo feitas lá, porque era mais fácil conseguir diminuir a pensão lá. Bom, a Luana Piovani pegou, né? Teve acesso aos documentos que o Pedro Scubi tinha encaminhado no processo. E ela tava lá lendo as coisas todas, pipipi, pipopó e tal, né? De tudo, falou que tinha lá mensagens e áudios que ela tinha mandado pros filhos, enfim. Mas uma coisa que chamou a atenção dela foi que o Pedro Scubi teria colocado nos documentos desse processo fotos dela nua, como uma tentativa de desmoralizar ela como mulher. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Caso você não saiba, Portugal é sim um país que tem políticas super progressistas em várias coisas. As drogas são descriminalizadas, eles têm uma política de saúde muito forte em relação a isso. Tem várias coisas, assim, em Portugal que são bem legais. Mas, Tandavia, entretanto, os portugueses são super machistas. Super ultra machistas, porque eles são muito tradicionais. Outro parênteses aqui que eu quero fazer pra vocês, pode conversar com qualquer brasileira que mora em Portugal. Eles têm uma visão muito ruim da mulher brasileira, acham que mulher brasileira é tudo puta de verdade. É um estereótipo que eles... Nossa, como eles acreditam nisso? E de acordo com o que a galera tá comentando na internet, né? Óbvio que lá o sistema de justiça também é muito machista, porque eles têm essa visão muito machista da mulher. Principalmente da mulher brasileira. E aí, a Luana Piovani tá falando sobre como isso era baixo. Fora a exposição dela de ter o corpo dela exposto em documentos sem autorização dela. A gente não tem como saber se essas coisas todas que a Luana Piovani falou são verdade. Afinal, é a palavra dela ali na internet. A gente não tem nenhuma prova. Eu já me questionei muito se eu acho tão aceitável, assim, o jeito que ela trata as coisas na internet, sabe? Porque ela fala muito, ela expõe muitas coisas. Eu entendo completamente como você pode se sentir frustrada e chegar a fazer isso. Eu acho que eu jamais faria. Eu teria que chegar a um ponto muito crítico mesmo pra fazer alguma coisa desse tipo. Certamente eu não teria essa coragem de fazer essas coisas do jeito que a Luana Piovani faz. Eu não me sentiria bem de fazer isso. Mas eu bato palmas porque eu acho lindo pro meu entretenimento. Continue postando Luana Piovani. E, sinceramente, sou o time Luana Piovani. Mas é isso, gente. É fofoca. Não tem como a gente saber de fato ou não o que aconteceu. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso também. A Luana, ela está em uma missão de tirar os patrocinadores do Pedro Scooby. Ela ficou puta de verdade com esse negócio de reduzir pensão. E eu entendo completamente. Por isso que eu, sinceramente, não gostaria de ter filhos. Eu morro de medo de homem fazer esse tipo de coisa. Porque eu já vi tantos casos e eu sei como é fácil muitas vezes pro homem simplesmente largar, não quer dar o dinheiro, acha que tá sendo demais e tal. E cuidar de uma criança dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E aí, agora a gente vai pra nosso próximo caso de homem. Homem, né? Que é do ator Luiz Navarro. Pode entrar, Luiz Navarro. Porque você apagou o post no Instagram. Mas o print é eterno. Luiz Navarro era casado com a bailarina Ivy Pizzotti. E aí, o querido fez um post no Instagram. Onde ele anunciava que ele estava se separando da mulher. E ele estava se separando da mulher. E ele estava... Eu não estou na minha melhor versão de mim. Eu não tenho tempo mais pra ler um livro. Eu preciso de autoconhecimento. Pra ele poder se reencontrar com a sua essência. Largou a mulher que está no porpério. Caso você não saiba o porpério. É ali o período que a mulher, tipo, pare. E aí, fica um tempo nesse período de porpério. Que é esse pós-parto. Com um bebezinho de quatro meses. O querido largou a mulher, filha. Tinha uma outra filha. Ele também tinha uma outra filha. Porque ele não tinha mais tempo de ler um livro. Precisa você reencontrar. Enquanto isso, ela vai ficar tendo que cuidar sozinha. Do bebezinho de quatro meses. Que é isso. Vocês entenderam como é fácil pro homem só falar. Ai, muito difícil. Hum, achei que ia ser mais fácil. Ai, criança dá trabalho, né? E vaza. E é isso. Tipo, ele já tinha um casamento há anos. Ele deletou o post. Tentou se defender e tal. Mas assim, sinceramente, querido. Pra mim, não tem justificativa no mundo. Nenhuma. Pra você largar a sua esposa. Num momento como esse. Que teve uma filha sua. O casamento pode estar ruim. Pode. Mas aí você espera. Você ajuda. Porque é o seu filho também. E aí depois, quando as coisas estiverem melhores, né? Quando a criança já tiver uma creche. Vocês já tiverem os dois melhores. Aí vocês conversam. E se você quiser, você se separa. Mas nesse momento. A mulher precisando de toda a ajuda do mundo. Que você vai largar ela. Desculpa, não tem justificativa no mundo. Pra mim, é mal-caratismo. É egoísmo. E é isso, querido. É isso aí. A Ivy, ela também fez um post no Instagram dela. Que até onde eu tinha visto. Ela não deletou. Onde ela falava que realmente a situação estava fora do controle dela. Que não era o que ela queria. Largou a mulher. Foda-se. É isso. O homem, ele tem o direito de ser egoísta. Sabe? De te largar quando você está no pior. Seu pior momento. E deixa eu te falar. É isso que a maioria dos homens faz mesmo. Sabe? Homem, ah, ficou muito difícil. Não quer mais. Foda-se. Não quer mais. Complicou aqui pra mim. Eu vou embora. E é por isso que a gente precisa criar melhor os nossos filhos. Sabe? Homens. Todo relacionamento vai ser difícil, gente. Todo relacionamento vai passar por momentos ruins, difíceis, complicados. Que você vai ter que se ajeitar. Até vocês se entenderem e tal. E o que faz as pessoas permanecerem juntas. É essa capacidade delas de transformação. De passar pelos momentos difíceis. De ficarem juntos, de se apoiarem, sabe? Se não tiver isso, não tem relacionamento com sobreviva. Sabe? Se qualquer coisa é dispensável, quando fica difícil, nunca vai ter realmente uma base. E agora vamos para o nosso próximo homem, né? Justin Hoyland. É um co-criador de Rick and Morty. E é por causa dele que em inglês, porque provavelmente em português não vai acontecer. Mas em inglês, o Rick and Morty vão precisar ter novas vozes. Ele foi afastado da série após ser acusado de violência doméstica. E cárcere privado. O caso já está na justiça lá nos Estados Unidos, na verdade, desde 2020. Só que só agora que se tornou mais público, assim. Que a mídia começou a divulgar mais sobre isso. Ele chegou a ser preso, mas aí ele foi solto com fiança, né? E ele tem uma ordem judicial para permanecer longe da vítima. Pelo menos 30 metros. Não foi divulgado quem é a vítima, mas o Hoyland fala que ele é inocente. Ele aplicou como inocente para todas as acusações. E a gente ainda vai ver o desenrolar desse caso. Para saber o que realmente aconteceu ou não. A vítima está sendo mantida em segredo de justiça. A nota que o advogado dele soldou para a empresa é o seguinte, ó. É difícil mensurar o quão imprecisa foi a recente cobertura da mídia sobre essa situação. Para ser claro, não apenas Justin é inocente. Mas também temos toda a expectativa de que esse assunto esteja prestes a ser encerrado. Assim que o escritório do promotor distrital concluir sua revisão metódica das evidências. Estamos ansiosos para limpar o nome de Justin. E ajudá-lo a seguir adiante o mais rápido possível. Então a gente ainda vai saber mais sobre isso no futuro. Mas eu gosto que pelo menos ele foi afastado até que tudo seja resolvido. Porque eu gosto de Rick and Morty. E eu acho também que toda a equipe que produz o desenho não deveria ser penalizado por causa de um cara que foi escroto. Agora a gente vai para o caso mais pesado de todos. Que é o caso Daniel Alves. Daniel Alves, caso você não saiba. Já que você está nesse canal. Na verdade você provavelmente não sabe. Assim como eu não sabia também. A gente vive assim num universo paralelo a esse universo. Onde está acontecendo essas coisas agora do Daniel Alves, tá? São muitos completamente diferentes. Daniel Alves é um ex-jogador do Barcelona. Que jogava agora num time chamado Pumas, que é no México. Nunca ouviu falar na vida. E Daniel Alves foi acusado de estupro por uma jovem de 23 anos. Que está com a sua identidade preservada. O caso teria acontecido numa balada na Espanha. E o Daniel Alves, ele teve a prisão preventiva declarada. Está preso lá na Espanha. Sem direito a fiança. Até que o caso seja concluído. Ou então por até 4 anos, se não me engano. Esse é o tempo. 4 ou 2 anos, não lembro direito. Esse é o tempo que ele pode ficar em prisão preventiva. A prisão foi feita porque quando ele foi dar o depoimento dele. Ele mudou esse depoimento várias vezes. Primeiro ele disse que não conhecia a menina. Que nunca tinha visto a menina. Depois ele mudou esse depoimento. Disse que tinha sim cruzado com essa menina no banheiro. Mas que não tinha acontecido nada. E depois, por fim, ele mudou mais uma vez o depoimento dele. E disse que sim. Que tinha tido relações com a menina. Mas que tinham sido consensuais. O risco era ele vir aqui para o Brasil. Porque o Brasil não extradita brasileiros natos. Se tu cometer um crime em outro lugar. Vier para o Brasil. Acabou. Aqui você fica. Como já aconteceu com outros jogadores de futebol. E esse caso ali não está nada bom para o Daniel Alves. E eu vou explicar a timeline de eventos do que aconteceu. Para vocês verem que um, não é nada bom. E é tudo muito pior do que você imagina. Daniel Alves, ele estava na Espanha. Porque a mãe da esposa dele. Tinha morrido de câncer no ovário. E eles estavam lá para o funeral. Daí o cara resolveu ir para a balada. Enquanto ele estava lá para isso. Isso aconteceu no dia 30 de dezembro. Foi lá. E de acordo com o depoimento da vítima. O que aconteceu é que ela teria sido chamada. Para fazer parte ali de uma área VIP. Ela e os amigos foram. Ela encontrou com o Daniel Alves. Que se apresentou como Dani. E ele disse que jogava petanca no hospitalete. Que é um lugar lá na Espanha. Aí eu tive que jogar no Google que é petanca. E é um esporte tipo assim. E desses que você fica jogando os negócios. Tipo, meio esporte velho, sabe? Que você fica jogando os negócios. Sabe que ela tinha uns amigos mexicanos que reconheceram ele. E falaram para ela quem ele era de verdade. Ele chamou ela para ir no banheiro, né? Ela foi atrás. E foi ali que teriam acontecido os abusos. Que eu não vou te escrever. Mas que você encontra essa descrição na internet aí. Exatamente de como ela afirma que teria sido, teria acontecido, né? Lá na Espanha, recentemente, eles passaram várias leis. Para conseguir trabalhar melhor nesses casos de abuso sexual. Por exemplo, nas baladas tem que ter câmera. Os funcionários são todos treinados em como agir nesses casos, né? Ela saiu em choque, saiu chorando. E os funcionários foram acudir ela. Chamaram a polícia com a câmera de um dos policiais, né? Que se não me engano, de acordo com o que foi dito. Ela foi atendida por todas as mulheres, né? Então, que ajuda no acolhimento da vítima. A câmera de uma dessas policiais teria captado esse primeiro depoimento dela. Contando essa história. Ela passou por um exame de corpo de delito. Tinha sêmen dentro dela. Ela disse que ela também teria sofrido agressões físicas, né? E foi feito o exame de corpo de delito. Confirmaram isso. E aí o caso começou a ser investigado. A vítima manteve a versão dela muito direitinha. Ela sempre repetiu exatamente as mesmas coisas. E que isso foi fundamental, assim, pra construir o caso. Além dela ter ido tomar medidas legais assim que aconteceu. Porque daí tinha todas as provas ali evidentes do que aconteceu. Que isso é uma coisa que é muito importante. Você fazer assim que aconteceu tudo pra você poder ter as provas, né? E aí tudo começou a ser investigado, né? Só que o Daniel Alves já não tava mais na Espanha. E eles queriam que ele fosse lá pra poder dar depoimento. E eles poderem ir adiante com o caso, né? Porque ele tava correndo o risco de não aparecer na Espanha nunca mais. Olha só como eles foram espertos. A polícia jogou pra mídia informações falsas. Pra que o Daniel Alves achasse que o caso era menos pior do que parecia ser. Que, tipo, ah, ele ia conseguir esclarecer tudo. E aí falaram no início, né? Que jogaram na mídia que tinha imagem deles no banheiro por, tipo, 47 segundos. Umas coisas assim, sabe? Pra parecer que não era tão grave. E aí, de fato, né? Ele caiu no negócio e foi pra dar depoimento. E aí aconteceu o que eu falei, né? Que ele mudou esse depoimento várias vezes conforme foi aparecendo prova. Ele só mudou e falou que, de fato, tinham tido relações sexuais quando viram que tinha semen, né? E que era dele e não tinha como ele dizer que não. Daí, porque ele mudou a história dele tantas vezes, a juíza falou, não, 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 não. Vai ficar preso porque senão você vai embora e você não vai voltar mais aqui. E a gente tinha que ir preso pra gente poder seguir diante com a justiça. A esposa dele, que antes estava super apoiando o caso, agora já deletou as fotos. Ela tinha feito posts, né? Apoiando, etc. E o que falaram, mesmo que isso tivesse acontecido, olha, quando a mãe dela tinha morrido, quando ela tava lá pra funeral, o cara mentiu pra ela, mentiu pra um monte de gente. Falam, né? De acordo com as notícias aí, que a gota d'água pra esposa do Daniel Alves foi quando um cara que é famoso lá, comentarista de esporte lá da Espanha, foi num programa e ele falou que eles eram amigos, ele e o Daniel Alves, mas que ele ficou puto com o Daniel Alves e parou, encerrou a amizade, quando ele descobriu que o Daniel Alves meio que dava em cima, dava um mole pra esposa dele, do cara. E que isso teria sido meio que a gota d'água pra ela. A vítima não foi identificada, a vítima não pediu nenhum tipo de indenização, inclusive ela falou pra advogada que se fosse pra ter indenização, ela não ia querer a seguir adiante, porque o que ela queria era a justiça. Mesmo assim, ainda tem homem defendendo Daniel Alves. Ah, porque ela tava na balada, porque... Homem, né? E agora, a última coisa que eu quero falar aqui com vocês essa semana é o genocídio dos Yanomamis, como já tá sendo chamado. O presidente Lula foi até os Yanomamis, que é a maior reserva indígena que a gente tem aqui no Brasil, que fica em Ruraima, pra verificar a situação. Gente, durante os últimos dois anos do governo Bolsonaro, foram feitas 21 pedidos formais de ajuda para os Yanomamis. 21. Pra vários órgãos diferentes, tá? Não foi nem pra um lugar só. Pra tudo quanto a gente. Porque eles estão passando por uma epidemia de desnutrição e de malária nunca antes vista. É uma situação, assim, que todo mundo que foi lá e que viu a situação falou que parece que é uma situação de guerra. O resultado de tudo. Já foram 570 crianças mortas de desnutrição. Inclusive, esses dias viralizou, né? Uma das fotos de um adulto já Yanomami em estágio de desnutrição severo. E essa pessoa veio a óbito, inclusive, esses dias. Eles falam que eles não estão conseguindo contar os corpos. Esse é o nível. O que é que tá acontecendo? O que é que tá isso acontecendo por lá? Conflito com garimpeiros. É essa a forma mais simples de dizer. A gente sabe que durante o governo Bolsonaro, né? Ele desmontou a FUNAI e todos os órgãos que protegiam os indígenas. E que foi feito, assim, um grande relaxamento da proteção dessa população. E que vários povos indígenas estão em guerra contra garimpeiros que estão invadindo o seu espaço. E aí o garimpo, ele traz vários problemas que não é nem só a contaminação de mercúrio. E tem a contaminação de mercúrio também, né? Não pode esquecer disso. Mas nem é só isso. Existem altos índices de exploração sexual de crianças e mulheres nessas regiões. Porque os garimpeiros começam com esse tipo de exploração. Além de outros casos de abuso sexual. Os índices de malária explodem. Por causa das poças d'água que ficam por causa do garimpo. O jeito que o garimpo muda, né? A geografia do lugar. Faz com que tenha muito mais mosquito. E aumente muito o nível de malária. Além disso, já foi dito em notícias que a Damaris tinha, inclusive, proibido certos hospitais de colocarem indígenas em UTI. Que diz ela, né? Que é mentira, que não teve isso. Mas enfim. Quanto mais pessoas começam a pegar malária mais difícil é, por exemplo, deles conseguirem seguir com a agricultura deles. Com a pesca. Além da pesca ser toda bagunçada, né? Por todas as mudanças. O mercúrio, etc. Eles não conseguem seguir com a sua estrutura social. E esse é um dos motivos pelos quais o garimpo afeta tanto. Porque mexe com a estrutura social dos indígenas. Eu descobri isso lendo várias matérias que explicavam, né? Sobre essas coisas. Inclusive, um dos outros motivos também que afeta tanto é que, por exemplo, eles não conseguem caçar pelo barulho das máquinas. Porque afasta os animais. Tem impactos, assim, no ambiente gigantescos. Eles já estão falando de criar um hospital de campanha pra conseguir tratar dessas pessoas. Tá sendo feito um esforço humanitário gigantesco pra chegar até lá. Afinal, é super longe. É um povo que vive super afastado. Inclusive, eles começaram a ter mais contato com a gente, o resto da população. Coisa de um século pra cá, sabe? O caso é gravíssimo. E já tá sendo denunciado há muito tempo. E, finalmente, essas pessoas vão ter a atenção que elas tanto precisam há tanto tempo. Esse é exatamente o tipo de coisa que eu olho e falo não tem como. Não tem como. Não tem de nenhuma justificativa no mundo pra você ser uma pessoa... Porque eu entendo quem é bolsonarista. Quer dizer, não é que eu entendo. Mas, assim, eu entendo a lavagem cerebral que é feita em quem é bolsonarista. E é bolsonarista mesmo. A galera que vai ficar na frente do quartel e tal. Porque essa pessoa, ela já tá perdida. Ela já caiu num túnel que ela acredita nos negócios e que ela se isola do mundo. Ela não vê mais jornal tradicional porque a Globamente... Sabe, assim, ela foi com Deus. Foi com Deus. Agora, eu não consigo entender como uma pessoa informada, inteligente, tem essa sua informação e que vê esse tipo de notícia, consegue falar coisas tipo Ah, não, eu votei no Bolsonaro porque é melhor pra economia. Porque eu olhei o plano de governo do Lula e não gostei do plano pra economia. Não tinha nada ali que eu achei que fazia sentido. Não tinha um plano de governo de fato econômico. E todas as outras coisas. E todas as outras pessoas. Porque não é uma justificativa. Não tem como ser uma justificativa isso. É muito maior do que se você acha que o dólar vai subir e descer e se você acha que a bolsa de valores vai valorizar. É uma coisa muito maior do que isso. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal pra você não ser inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!